Dorico, Alex, então vamos fazer uma música agora Uma música que o meu finado pai gostava demais Ah, eu sei qual que é É, o pai, ele gostava muito dessa música aí Mas é cada vez que eu pegava gaita, assim, né Eu tocava umas duas, e não tocava já a música dele Pra esperar ele pedir, né Daqui a pouco, barbaridade que ele toque aquela que o pai gosta, né E era mais ou menos assim, ó Eu sou um crião de estância Nascido lá no Galpão E aprendi desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho Ele nunca conheceu luxo Mas viveu um lugar bem frio E quando alguém perguntava O que ele mais gostava O rei dizia assim Churrasco e bom chimarrão Bandando, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Bandando, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A toda minha cor Cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugi dos perigos Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar De que meu velho gostou Churrasco e bom chimarrão Bandando, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Bandando, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha acordeão A cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugi dos perigos Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar De quem o velho gostou Churrasco e bom chimarrão Mandando pra mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Mandando pra mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer É eu lembro também do Nicolet Daquela surpresa que o pessoal batia de nós Todo mundo dançava Depois ia carpi na roça Pegava um gaiteiro Na época era meu tio O vovô do Aelcio O tio Davi E daí pegavam a sanfona E puxavam a música Mais ou menos desse jeito Lá no candeeiro Eu vou dançar Quando ambos tira o pão Coisa melhor que ter Pra legal coração Eu vou dançar Vandangos de galcão Coisa melhor que ter Pra legal coração E o fandango só fica animado Quando sai a dor além de ser Vai todo mundo pra sala Para não ninguém resiste E o fandango só fica animado Quando sai a dor além de ser Vai todo mundo pra sala Parado ninguém resiste Eu vou convidar a morena parceira Dessa dançadeira E a gente nota Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a vida da sala Eu vou convidar a morena parceira Dessa dançadeira E a gente nota Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a vida da sala da volta Esse é o fandango bom Vai até de madrugada Só pra fazer a chinota Fica bem apaixonada E nós saímos dançando Levantando fora a estrada E a gente nota E a gente nota Eu vou dançar bandangos de galpão Coisa melhor que tem pra alegre ao coração Eu vou dançar bandangos de galpão Coisa melhor que tem pra alegre ao coração Eu vou dançar bandangos só ficando animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Para não ninguém resistir Eu vou dançar bandangos só ficando animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Parado ninguém resistir Não convida uma morena faceira Dança a dançadeira que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola da volta Não convida uma morena faceira Dança a dançadeira que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola da volta Esse é o bandangão bom Vai até de madrugada Só pra fazer a chinoca Ficar meio apaixonada E nós saímos dançando Levantando por a estrada E nós saímos dançando Vamos lá E nós saímos dançando Tchau, tchau.